Se for um organismo que está vivendo na pele, por exemplo, lá não há linfócitos passeando por perto. Não há dúvidas quanto a isso, pois eles estão vivendo em uma superfície. Mas, uma vez que o organismo penetra na corrente sanguínea ou nos vasos linfáticos, ou penetra no tecido propriamente dito, ele vai lidar com o sistema imune. E há maneiras diferentes pela qual o organismo lida com o sistema imune. E isso difere de organismo para organismo. Alguns organismos são muito bons para viver na corrente sanguínea. Eles podem resistir a várias coisas nocivas que estão presentes no sangue. E, por isso, eles podem se dar muito bem vivendo extracelularmente. Mas, se por outro lado, eles forem capturados por um leucócito, eles vão ser mortos quase que imediatamente. Um exemplo é o streptococcus aureus, que é um patógeno extracelular que se dá muito bem fora de um leucócito. Mas, quando entra em um neutrófilo, coitado dele. Dessa forma, um patógeno extracelular é dotado de defesas contra o hospedeiro, que são planejadas para evitar de serem eles fagocitados, fazendo com que eles fiquem do lado de fora dos neutrófilos e dos macrófagos. Assim, eles resistem à morte intracelular por fagocitose. Eles resistem à internalização. Eu só dei um exemplo, o dos streptococcus aureus. Eu só dei um exemplo, o dos streptococcus aureus. Eu só dei um exemplo, o dos streptococcus aureus. Eu só dei um exemplo, o dos streptococcus aureus. Eu só dei um exemplo, o dos streptococcus aureus. Eu só dei um exemplo, o dos streptococcus aureus.